É importante você saber o seguinte, nem a melhor empresa pode ir contra uma tendência de mercado. É mais ou menos assim. A gigante Coca-Cola, que vende um bilhão, um bilhão de litros de Coca por dia, só de Coca-Cola, ela está comprando no Brasil, comprou no Brasil empresas de suco, empresas de mate, empresas de água. Por que a gigante Coca-Cola está fazendo isso? Óbvio, porque ela está verificando uma tendência das pessoas tomarem cada vez menos refrigerante. A gigante Coca-Cola poderia fazer uma campanha extraordinária para que as pessoas continuassem tomando refrigerante em detrimento de suco, de água e de mate? Claro que sim, sem dúvida alguma. Mas ela percebe que nem ela, nem ela, grande do jeito que é, pode ir contra uma tendência de mercado. Você deve conhecer uma grande empresa aqui no Brasil que foi comprada por outra grande empresa que locava vídeos e DVDs, ou seja, não repensaram o seu negócio e acabaram quebrando e sendo adquiridas por uma outra grande empresa. Você deve lembrar de uma empresa que vendia máquina fotográfica, lembra? Muito famosa no Brasil, lembra disso? Pois é, essa empresa esqueceu um pouco do seu negócio, sabe? Quando as câmeras digitais começaram a surgir, essa empresa esqueceu que ela não vendia câmera analógica, que ela vendia câmeras, um jeito de guardar recordações. E essa empresa gastou uma grana para dizer para os consumidores que a câmera analógica dela era melhor que as câmeras digitais, porque o digital era serrilhado, não tinha boa definição e tudo isso era verdade na época. Realmente a câmera deles era melhor, a analógica era melhor. Só que essa empresa não percebeu uma tendência de mercado. Qual era a tendência? Tendência digital. E por isso se viu em maus lençóis. As concorrentes cresceram. Às vezes você precisa repensar o negócio. O Ford disse isso, né? Se eu tivesse perguntado para os meus clientes o que eles queriam, eles teriam me dito que eu queria um cavalo mais rápido. Ninguém teria dito que eu quero um automóvel, porque automóvel não existia. Então você precisa ficar ligado à tendência. Qual é a tendência do futuro? E sempre estar repensando o seu time. Em time que está vencendo, precisa se repensar sim. Empresa que está na liderança, precisa se repensar sim. Todos os momentos você precisa ter que estar repensando o seu negócio. Verificar as tendências do seu negócio, para que você não seja assim, pego de surpresa por uma crise financeira, por uma crise econômica, etc. Em momentos de crise é importante você se posicionar. Isso chama estratégia do oceano azul. Ou seja, é mais ou menos o que o Red Bull fez. O Red Bull, bebida energética, não sei se você sabia, quando fizeram uma pesquisa com os consumidores se eles gostariam daquele produto, a maioria achou aquele produto horroroso. A maioria dos consumidores não gostou daquele produto. E ainda quando o produto foi lançado e começou a fazer sucesso, surgiu um boato que aquele produto era feito com testículo de boi. Olha só que coisa. E o boato se espalhou. E mesmo assim, o seu fundador foi muito perspicaz. Ele não lançou um refrigerante, ele não lançou uma bebida alcoólica. Ele lançou um novo segmento energético. Nesse novo segmento, não tinha nenhum outro energético. Ele estava livre de concorrentes e por isso pôde cobrar mais. Você está entendendo? Então, se posicionar, se posicionar. Achar um segmento que você seja exclusivo para enfrentar a crise. Você pode enfrentar a crise criando a Harley Davidson, por exemplo. Um momento que entrou em crise, sabe? A Harley. Porque entrou a concorrente Honda. E a Harley quem usava eram executivos de terno e gravato. A Harley inovou. Associando a sua marca a pessoas que gostam de aventuras, gostam do perigo, gostam etc. E se reinventou com a marca, hoje é um sucesso absoluto. Então, diante da crise, você pode reinventar a sua marca, reinventar a sua estratégia. Ou fazer o contrário, fazer o que a Dove fez. A Dove fez uma campanha com mulheres naturais, gordinhas. Mulheres que a gente vê por aí. E fez um filme chamado Evolutium, você pode ver no YouTube. Onde ela mostra que aquela beleza que, de vezes, nos outdoors é uma beleza produzida. Ela não existe. E conquistaram seus clientes. Então, você pode criar fantasia ou focar a realidade para salvar o seu negócio. Meu site, danielgodri.com.br O site do Godri, godri.com.br Um abraço e até a próxima. Quer treinar a sua empresa, motivar a sua equipe e manter os seus lucros? No nosso site, você encontra DVDs de treinamento, livros, CDs, além de cursos à distância e palestras em company. Leia também nossos excelentes artigos. www.danielgodri.com.br www.danielgodri.com.br